O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando mais uma vez e sempre trazendo informações. Hoje é o dia do Dr. Cristiano Barzonda Laborderme que está aí com a gente já mais de ano e trazendo o seu recado a respeito de manipulação. Na sequência, é claro, estou no Hospital Norospar. É muito gostoso poder vir para o Hospital Norospar novamente e fazer matérias importantes como Agosto Dourado. Que é o Agosto Dourado, lembra o que? Aleitamento Materno. Eu estarei entrevistando o Dr. Luiz França, ele que é pediatra há 40 anos no hospital e ele fala com propriedade. Ele sabe o que fala. Então, fiquem ligadinhos conosco porque o programa da Tamiris está começando. Música Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Música Música Já de volta do nosso comercial Então, nós vamos conversar com o Dr. Cristiano Barzon Vamos falar sobre whey Whey Protein E quais os tipos que existem E como que nós devemos usar Será que a gente já pega do patinho, coloca lá na xícada No copo, mexe, toma Como é que funciona tudo isso? Ele vai explicar Porque O Dr. ele é farmacêutico E pós-graduado em nutrição Então, ele entende da situação E é isso que nós queremos, né? É uma boa explicação para tudo aquilo que nós vamos consumir Boa noite, Dr. tudo bem? Boa noite, Tamiris Mais uma vez, obrigado Pelo espaço, pela oportunidade É muito bom te receber aqui E poder ficar por dentro do que é saudável E trazer temas de tão relevância No nosso dia a dia, né? O que a gente quer fazer É justamente isso Trazer temas Onde realmente gera muita dúvida Lá no dia a dia, né? Verdade Então, o Whey Protein Realmente é um tema Extremamente especial Onde as pessoas ainda Têm muita dúvida Já se tem muito conhecimento Sobre ele Já se utiliza muito ele Em várias áreas, né? Muito profissionais Não só a nutrição Mas o endócrino O geriatra O ginecologista, né? Então, hoje você tem prescrições De diversas áreas Da medicina, né? Então, isso mostra realmente Que ele está sendo estudado Que ele está sendo conhecido E está sendo aplicado também, né? E o nosso dever É justamente trazer Essas informações, né? Sobre realmente O Whey Protein Mas principalmente Da onde vem A origem, né? As diferenças de qualidades Entre eles, né? Esse realmente é o nosso papel E é isso Que nós queremos saber Da onde vem Qual a origem A minha mãe Ela Ela sempre Ficava com a irmã dela E daí O filho da Da irmã dela O sobrinho dela Ele sempre com aquele Esporte do Whey, sabe? E quando terminava O pote do Whey Ela levava pra casa E eu ficava Muito curiosa com aquilo Acho que agora Eu vou ficar sabendo O que é que Aqueles potes enormes Do Whey O que é que eu posso fazer Qual a origem É, exatamente Então, assim Primeiramente É interessante entender Da onde vem, né? Porque, às vezes, muitas pessoas Ainda têm Aquela mentalidade De que o Whey É uma substância química Sintetizada em laboratório E, na verdade, não é Ele é derivado De uma substância natural Que é o leite Então, assim Quem são os fabricantes De Whey no mundo, né? Então, hoje a gente tem Vários países que fabricam Whey Inclusive o Brasil Ah, nós temos o Brasil Está se tornando uma referência Na fabricação de Whey também Você tem uma bacia leiteira De grande importância no Brasil Você tem vários estados Que produzem um leite De grande qualidade Então, os empresários Já enxergando isso Então, passaram a investir Em tecnologia Para começar a fabricação Então, hoje Os grandes laticínios Que fabricam Whey Não são muitos no mundo Você pega o Brasil É praticamente um só Que fabrica Então, assim Quando você leva o leite Para o laticínio Ali você faz uma separação Porque o leite A gente divide em dois Grandes grupos Que é as caseínas E é o soro do leite Então, as caseínas É toda aquela parte Sólida do leite Então, toda aquela parte Onde realmente Você faz o queijo Onde você faz os derivados Do queijo A mussarela O iogurte E o soro é separado Para uma outra Que passa Para uma outra tecnologia Então, quando a gente Fala em Whey Protein A gente está falando Em soro do leite A gente não está falando Em caseína A gente não está falando Em queijo A gente não está falando Em iogurte A gente está falando Em soro É a parte líquida Do leite Então, dali Realmente Por vários processos Se obtém O Whey Protein Então, assim O Brasil tem investido Agora Essa última planta Que a gente teve Inclusive em contato Agora recentemente Porque eu acompanho A fabricação Do Whey no Brasil Já há muitos anos E a gente esteve Recentemente Conversando com um técnico Até mandar um grande abraço Para o Peterson Que é um especialista Na área De fabricação Do Whey Protein Então, ele tende muito Nessa parte Ele é o responsável Hoje pela empresa Então, ele esteve Me explicando justamente isso Que foi investido Mais de 120 milhões Em uma planta Para chegar Na qualidade De Whey Que eles realmente Queriam Então, hoje O Brasil Essa planta Já se tornou A maior Da América Latina Então, isso é muito Importante Que é uma coisa Muito recente Há poucos anos Atrás A gente não tinha isso Então, ela já se tornou A maior Da América Latina E já está Numa representação Entre as grandes Do mundo Na fabricação De Whey Então, isso é muito Importante Isso aí A gente consegue Entender a importância Da substância E a variedade De aplicação Que ela pode ser feita Então, Tamires Quando você prepara O leite Quando você Leva o leite No laticínio Que você faz A separação A tecnologia Usada Para a fabricação Do Whey Ela vai usar Só o soro Só o soro Então, esse soro Ele chega Com um teor De gordura alto Um teor De carboidrato alto Então, isso Precisa ser Extraído Então, o primeiro Processo Que se faz A extração Dele E retira O grande Excesso De carboidrato O grande Excesso De gordura O excesso De lactose Você consegue Obter o Whey Protein concentrado Então, o Whey Protein concentrado O WPC Que a gente chama É o primeiro Tipo de Whey A ser obtido A partir do processo De fabricação Do queijo Então, isso A gente tem que ter Em mente Né Esse Whey Protein Ele pode ser Concentrado A 35% Né Que é uma tecnologia Mais simples Aí depois Se complica Um pouco mais Você chega A concentrar Em 60% Aí eu tô dizendo 60% Só de proteína Né E aí com uma tecnologia Um pouquinho Mais complexa Você consegue Concentrar ele A 80% De proteína Então, você retira Ali o grande Excesso de lactose O grande excesso Né De gordura Né Pra você chegar Numa concentração De 80% De proteína Esse A partir daí Começa A partir daí Você começa A ter um Whey De excelente Qualidade Pra ser consumido Né Porque muitas vezes O Whey A 35% O Whey A 60% Ele pode ser Consumido Também Ele é consumido Já tem ele Na versão De suplementação Porque pode É muito forte Porque na verdade Ele tem ainda Um pouco de gordura Ele tem ainda Um pouco de carboidrato Né Entendi Então quando você Pensa em dieta Saudável Você pensa no mínimo De carbo possível No mínimo De gordura Mas quem não faz A dieta Pode consumir Exatamente Então por exemplo Muitos pacientes Às vezes Que tem necessidade De uma carga energética Grande Ele vai utilizar Um Whey Com maior teor de carbo Com maior teor de gordura Quem faz exercício físico Musculação Exatamente Quem faz musculação Consome bastante energia Isso A nutrição Ela faz esse papel Muito bem Na clínica Justamente Pra direcionar Qual o Whey Correto Pra cada pessoa Né Por isso que a gente Sempre no dia a dia Orienta Vai ao nutricionista Vai ao médico Pra que ele possa Realmente Entender Qual é o Whey Ideal pra você Né O Whey a 35% Ele é usado muito Na planificação Por exemplo Né Sério Na confecção de bolos De pão Então quer dizer Que eu posso usar Na minha cozinha Sim Você pode enriquecer Por exemplo Com iogurtes Achocolatados A indústria utiliza isso Né A indústria do chocolate Utiliza muito O Whey a 35% Né Como um soro de leite Né Então ele tem um papel Importante ali Na questão da incorporação Na questão da viscosidade Do produto Né Do aumento da carga De proteína Né Mais pro uso Na suplementação Né Não só pra atleta Mas quem busca Uma dieta saudável A partir do 80% Ele já é o ideal Né Então o Whey O WPC A gente consegue concentrar Ele aproximadamente A 80% Né Então essa é a tecnologia De fabricação do WPC Né Aí quando a gente fala Em fabricação do WPI Aí a gente está falando Na proteína isolada Aí já é uma outra versão Do Whey Protein Aí a gente já está falando Para mais lactose Que o isolado é mais caro Então a gente precisa entender a origem Por causa da tecnologia Né De obtenção do hidrolisado Né Então assim Os três tipos de proteína Eles têm absorção rápida Eles são de excelente qualidade Né Cada um para o teu indivíduo Né Cada um para a tua necessidade Né Mas de todos O hidrolisado é o melhor Né Ele é o melhor Torne que sentido Ele tem rápida absorção Né Ele é um pouco mais rápido Do que o concentrado isolado O organismo absorve rápido Exatamente O concentrado isolado Eles são de rápida absorção Mas o hidrolisado Ele se torna mais rápido Né Então é uma tecnologia Onde você Onde você torna O produto de melhor Qualidade Por quê? Porque ele Você usa uma etapa a mais Né Então aquelas etapas Que você usa o concentrado Depois mais Aquela etapa do isolado Você vai usar uma outra etapa Para fazer o hidrolisado Porque quando você obtém O concentrado isolado Você tem uma proteína inteira Ali Para ser digerida no organismo Quando você toma Então quando você come Uma carne de frango Quando você come Uma carne de boi Por exemplo O teu organismo Precisa quebrar Essa proteína Né Que vai ser quebrada Em aminoácidos Que é o que forma a proteína E aí o teu organismo Vai absorver aminoácido Ele não vai absorver proteína Ele absorve aminoácido Né Então você quer Você precisa de um tempinho Né Para que esse whey concentrado Isolado Caia ali no teu estômago O que demora muito O whey pode absorver E rápido Isso Ele é de rápida absorção Mas ele tem essa demora Porque o organismo Precisa Né Quebrar Transformar em aminoácido Para ser realmente Absorvido O hidrolisado Ele já é quebrado Né Então quando você Quando você fabrica O hidrolisado Né Por uma quebra enzimática Que a gente fala Né Então são enzimas Que vai lá Nessa proteína E começa a degradar Ela começa a quebrar Essa proteína Em vários pedacinhos Menores Então quando você ingere ele O organismo Praticamente ele não tem Que fazer esse papel De quebrar Para ser absorvido Ele já cai E absorvido Né Então assim O organismo não trabalha Muito não Exatamente Então para quem Que é mais usado Esse tipo de whey Para as crianças Né Então se você pegar As fórmulas infantis Né Elas são enriquecidas E a principal proteína Das fórmulas infantis É o whey protein Olha só Que maravilha É claro Dentro de uma característica De uma formulação Para a criança Né Com uma dosagem De um a seis meses De seis meses a um ano Então é um produto Que foi desenvolvido Para a criança Mas a gente precisa entender Que ali dentro Tem o whey protein Né E que o whey protein É a principal proteína Das fórmulas infantis Então muitas vezes A criança já nasce Tomando whey Né A gente precisa ter isso Em mente Né Porque se a mãe Não tem leite suficiente Precisa suplementar Assim como se nós Não temos uma dieta suficiente Eu também preciso suplementar Né Então muitas vezes A criança ela já nasce Né Pelo fato da mãe Não ter o leite materno Né Que seria o principal Né Que todas tivessem Para fornecer Né Mas infelizmente Não é assim Então se utiliza ali Uma fórmula infantil Toda elaborada Para uma criança Onde dentro dessa fórmula Eu também tenho Soro do leite Eu também tenho Whey protein E normalmente E normalmente Para criança E para idosos Né Onde a absorção Ela já é um pouco Mais comprometida Ela ainda é comprometida Então se utiliza Proteína hidrolisada Né Porque ela é uma proteína Quebrada Então você vai ter Mais facilidade de absorver E você vai ter E você vai ter uma facilidade Do organismo Aproveitar melhor Aquilo ali Então só para a gente Entender Essa é basicamente A tecnologia De fabricação Né Então o whey protein Ele nada mais é Do que uma substância Que ele vem de um De um produto natural Que é o leite Né Onde eu retiro Várias substâncias Indesejadas Né E faço ali Um produto Extremamente concentrado Né E existe os três tipos Né O concentrado O isolado E o hidrolisado E essa é a diferença Básica entre um E entre o outro Duas perguntas Para a gente encerrar É É recomendado Pelo pediatra Vamos falar No caso das crianças Né É recomendado Pelo pediatra Ou não precisa Ter uma Prescrição Alguma coisa assim Né E E aonde que encontra Hoje na verdade Assim Não só o pediatra Né Através de uma necessidade Ali De um De um paciente Infantil De uma criança Ele realmente Prescreve Né Porque as fórmulas infantis Ele realmente É utilizado Para as crianças Né Normalmente Essas fórmulas infantis Você encontra Em supermercados Né Tem empresas Especializadas Em fabricar Essas substâncias Para as crianças Né Então você encontra Em supermercado Você encontra Em lojas especializadas De nutrição clínica Né E você encontra Em farmácias também Nas grandes redes De farmácia Você também encontra Né Já o Whey Protein Por exemplo Para os adultos Né Que já é utilizado Quando a gente Realmente Não tem uma dieta Rica em proteína Que eu preciso suplementar Né A Export Hoje é a referência Né Eu sei Eu sei É um espetáculo Gente Vale a pena visitar Então hoje a gente tem ali Todos os três tipos de Whey Né Tem várias combinações De Whey com carboidrato Whey com vitaminas Whey com minerais Então assim Hoje a gente tem um produto Atende as suas necessidades Exatamente Hoje a gente tem um produto Para cada necessidade Né Então normalmente a gente Atende muitos receituários Né Então o paciente vai no nutricionista Vai no endócrino Vai no médico E de lá ele sai com o receituário E a gente atende Essa prescrição Baseado num receituário Né Então a gente conta hoje Com essa gama de produtos Né E com a qualidade E o conhecimento Que a gente tem Né Com o know-how Que a gente tem De entender Né Da onde vem o produto Desde lá do teu início Da origem Né Até toda a rastreabilidade Que a gente faz Até o produto chegar a nós Né Por isso que o doutor Cristiano É um pós-graduado Em nutrição Né Eu falo Que ele é muito curioso Ele é um curioso na área E por isso que está Nesse sucesso Então se vocês precisarem Façam uma visitinha Na Export E nós temos uma lá No Shopping Paládio E a outra Pertinho dos camelôs Fica ali pertinho Da farmácia de manipulação A Labordaire Isso mesmo Né Fica no lado direito Onde tem a farmácia Ou É na verdade assim A gente tem a Avenida Paraná Né Então passou o camelódromo Subindo a Avenida Paraná A gente está do lado direito Está do lado da lotérica Paraná Lí Hum Fácil Fácil se encontrar Então quase de frente Que a Labordaire A Labordaire está um pouco Mais para cima Né Do outro lado Esquerdo Né E a gente está do lado direito Bem próximo do camelódromo mesmo Então se você Se você quiser fazer uma visita Conversar Você pode conversar com o seu médico Também A respeito Né Sem problema nenhum E ele Se você precisar Ele vai te indicar E é isso E quem faz exercício físico Sabe da importância também Né E sempre está aí Bem amparado E a Export Está aí para amparar você Naquilo que você precisa As deficiências do nosso organismo Porque a gente vai pegando idade E nós vamos ficando deficientes De muitas situações Né Muitas vitaminas Proteínas Então é bom Sempre ficar muito atento Né doutor Com certeza E é legal entender Que o whey protein É utilizado em Panificação Né Indústria de alimentos De suplementação Logo estarei fazendo uma culinária E até em cremes Né Hoje você tem cremes Para o cabelo Por exemplo Com adição de whey protein Verdade Tamanha a importância Dessa proteína Para o organismo Viu? Um espetáculo Gente É tudo de bom Aí vocês acompanharam A minha matéria Que eu fiz com o doutor Cristiano Né Da Laborderm Sempre trazendo Recados importantes Agora eu vou para o comercial E eu volto Com o doutor Né Nosso pediatra Luiz França Do Hospital Norospar Falando sobre Agosto Dourado Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança Para o Secrete E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Doutor Augusto Legnani Neto Oftavita Hospital oftalmológico Que agora Nós estamos Em novo endereço Lembre-se Doutor Augusto Legnani Neto Oftalmologista E cirurgião Também Nós temos Doutor Paulo Igor Raun Que é Especialista de Retina Na cidade de Humarama No estado do Paraná Para você Agendar consultas É só anotar O telefone Que está no rodapé Do vídeo Oftavita Hospital oftalmológico Na cidade de Humarama Venham E faça Sua consulta Eu já estou Aqui ao lado Desse pediatra Tão querido Tão querido Eu falo que Eu tenho maior respeito Por ele Doutor Luiz França Porque eu conheci Este homem Na UTI Neonatal E fiz a matéria com ele Há muitos anos atrás E eu fiquei impressionada Com o trabalho dele Cuidando daqueles bebezinhos Lá de 600 gramas Eu não sei se não tem Tinha até menor Mas sabe Pequenininho E ele com aquele carinho Com aquela atenção E a atenção Que ele tinha De muitos anos atrás Ele continua Nós falamos O trabalho que a gente faz A gente procura fazer Com maestria Com responsabilidade E ele lida com essas Vidas assim E pessoas Tão delicadinhas Que tem vontade De ficar ali E sabe Mas doutor Luiz França Esse pediatra Hoje ele estará Falando pra vocês Sobre agosto dourado E por que Agosto dourado? Tudo bem contigo? Tudo bem Bom dia Bom dia Agosto dourado Foi um mês escolhido Eu não sei como explicar Mas agora Por que o dourado? Pela valorização Que se dá Ao leite Materno Sabe-se Todos nós sabemos Que é o alimento Necessário Pro crescimento E desenvolvimento Da criança Imunização Principalmente Pro bebê O recém-nado Então É um alimento Essencial E indispensável Antigamente Se a gente voltar Um pouco no tempo Existiam as Amas de leite Amas de leite E essas Mulheres Cediam O próprio leite Aquilo que restava Para os bebês Cujas mães Não amamentavam Não queriam amamentar E também Não conseguiam Amamentar Com o passar Com o passar do tempo Isso foi crescendo Crescendo Nós começamos Ou começou-se A Doar Leite De quem podia Para determinadas Crianças As amas de leite E esse leite Às vezes Tinha contaminação As crianças Na maioria Não salvavam Se desenvolvia E tal Mas uma ou outra Tinha uma certa Contaminação Então criou-se Um banco De leite Para substituir Porque as amas de leite Também eram poucas Não eram todas E esse banco de leite É que vem Colher Captar Guardar Pasterizar E servir Àqueles que necessitam Dourado Augusto Dourado Porque Porque a gente Costuma dizer Que cada gota Equivale a uma Pepita de ouro Olha só gente Então o ouro É dourado Então ficou A gosto Dourado Pela importância Que se dá Ao leite Humano Ao leite materno Ao leite humano Aqui em Moarama Foi criada A Norospa Que é uma Entidade Filantrópica Vem do Hospital São Paulo Que nós Conhecemos Vem do Hospital São Paulo E com isso Nós também criamos Ou foi criada Não fui eu A maternidade Maternidade Norospa Que a princípio Era Regional Era municipal E com o crescimento Com a necessidade De atender As mães Que procuravam Ela tornou-se Regional Hoje a maternidade Atende Toda a região Associado Ao hospital A maternidade Tinha que se fazer Uma UTI Porque Os bebês Que nasciam Com problemas Precisavam De UTI Quando você me conheceu Nós tínhamos Cinco leitos Sim Era pequenininho E atendíamos Porque sentíamos Uma necessidade Grande De crescer Hoje nós estamos Com doze leitos De UTI Neonatal Dois leitos De UTI Pediátrico E Quatro leitos De mãe canguru O que é Mãe canguru? A mãe canguru É quando o bebê Sai Da UTI Neonatal Ele precisa Ainda Ser acompanhado Porque na UTI Neonatal Ele não Não fica Acompanhado Pelas mães Que nós Não temos Espaço Ainda Aí Vai-se Para uma Semi-utensiva E a mãe Acompanha Então a gente chama Canguru Porque a mãe Vai tomar conta Ela está Junto Que emocionante Até A alta Do bebê Então Nós fomos Crescendo E Precisávamos De leite Então Criou-se também O banco De leite Para você Ter uma Ideia Banco de leite Do Paraná Antes Antes nós servíamos O leite Que era pasteurizado Em Cascavel Hoje Nós ficamos Independente E nós fazemos A pasteurização Aqui mesmo Esse bebê Já está andando Em Umarão Já está Isso é muito importante Porque Eu acho que É a primeira Primeira vez Mesmo Que nós estamos Falando Agosto Dourado Com a pasteurização Feita aqui Na nossa cidade Exatamente Aqui nós temos Um banco de leite Humano Isso Na cidade Umarão Noroeste do Paraná Isso é muito Isso é uma grande conquista Poxa Isso é um orgulho Muito grande Um orgulho mesmo E uma alegria Para a gente E uma alegria Porque para o senhor Principalmente Que é pediatra O senhor tem quantos anos Já de pediatria De pediatria 40 anos Olha só Para para pensar E ele está tendo Esse presente Maravilhoso É Eu vi crescer Eu vi o Marama crescer Aliás, crescemos juntos Crescermos juntos Quando eu vi Eu tenho 28 anos De umarama Tanto Foi crescendo E fomos crescendo juntos Verdade Tanto que Leitos Da UTI Neonatal Aumentou também Aumentou O interessante Sabe Eu sempre falo Que Minha mãe sempre fala Que você Às vezes pode ser Assim Ter uma vida Muito humilde Você Você não tem poder Aquisitivo Às vezes De não pôr Nenhuma comida Decente Na mesa Tá Né Mildade mesmo Mas se a mãe Tem o seu bebezinho E ela puder amamentar E ela puder amamentar É o alimento Mais rico Que ela pode dar Para um ser humano Que é o seu leite Na verdade Doutor É Leite fraco Leite forte Um pediatra Né Recém-formado Dizem Que A mulher Quando tem O seu bebezinho Que ela deve Tomar cerveja preta Que ela deve Tomar Aquele chá De erva doce Depende De a comida Ela terá sempre Um leite Muito mais forte É verdade? Não Não está provado Isso não É líquido O negócio é líquido É líquido Amamentou Já tomou um papo de água E ela é E proteína Né Porque ela tem Ela tem que ter Da alimentação Né Porque sim Porque tem bebês Tem mães Que não aguentam Não tem a paciência De esperar Às vezes Quatro Cinco Até seis meses Né Que fica amamentando Porque ela acha Que a criança Passa fome Daí ela começa A introduzir Outros alimentos Arroz e magadinho Com feijão Para um bebezinho Uma polenta Com leite O que o senhor Acha de tudo isso? Sopinha É Com seis meses Já tem a sopa Ideal Para criança Mas tem a sopa ideal Mas tem a sopinha Não vai dar uma feijoada Não, não vai Uma sopinha de legumes Com carne moída Também bem batidinha E a criança aceitando E tem outra Está provado que A criança que mama No seio Ela desenvolve bem E o seio também Fica rígido Então quer dizer que você está Um mito É muito bom Para a agidez Deixar o seio mais frio Porque muitas mulheres Não Amamento Porque estraga o seio Isso que estraga Não, pelo contrário O seio cai Então é mito Então é mito Amamente Quando tiver o seu bebê Você vai ver que você vai ficar com o seu seio Talvez mais bonito do que estava E doe Se estiver sobrando Se você puder Se seu bebê está satisfeito E ainda tem leite Tire Ordem E doe Para o banco de leite E como que ela deve fazer esse processo? Esse processo é feito Pode ser feito em casa E pode Aqui Na nossa região Nós temos aqui Pode fazer a ordenha Pode fazer a ordenha Como faz Normalmente As meninas aqui explicam Só vê aqui Que A nossa captação Aqui explica Tem Aqui a captação Cede o kit Amamentação Então são Tudo esterilizados Bonitinho Então a mãe Ordenha Capta aquilo E traz pra gente Ah, mas é só um pouquinho Menos que seja Uma gota É uma gota dourada Guarde É Seja pouquinho Põe no freezer E vai juntando Vai juntando E depois É só Ou traz Ou então A gente vai lá E pega O leite Porque o recém-nascido Que ele toma Às vezes na chuquinha 50 ml É por aí É pouquinho Porque ele tem estômago Tão pequenininho Mas que mantém ele Muito bem E lembrando também Que o leite materno Imuniza a criança De muitos problemas De saúde Viu gente Pois é É forte É rico É saudável É o melhor que tem É o alimento completo Que mata fome E mata sede Exatamente Bebê que amamenta Bebê que recebe O leite Não precisa beber água Viu A não ser Naquela época De verão Grande e tal Mas pouca água Ele mesmo rejeita Ele está satisfeito Ele rejeita Tanto que o bebê Está mamando Está mamando Quando ele está Saturado Ele sai Para a gente Encerrar esse bloco O bebê Que só quer mamar Durante a noite Quer ficar O senhor concorda? É amor Às vezes Ele não quer nem Mamar Mas ele quer ficar Com o cheiro da mãe Ele quer É ficar Sentir a mãe Sentir aquele Aquela Riqueza Aquele carinho Exatamente Porque quando ele está Satisfeito Ele para Mas ele quer Ficar perto É Mas você sabe Que falando sobre isso Também vem outro Pensamento Cuide sempre Amamentar O seu bebezinho Na cama Junto com você Seu esposo Coisa parecida Ele é um ser Tão pequenininho Que você Ele pode estar Mamando Ele vai dormir Ou o seio da mãe Cobre toda a respiração Do bebezinho Não é verdade doutor? Isso Você pode falar Em sua propriedade Tem que ser Posicionado Tem que saber A posição ideal De amamentar Se você vai dormir Mas o teu seio É pequeno Não tem problema Mas quando é bem Volumoso Pode sufocar A criança E o pequenininho Ele não tem Essa capacidade De se defender Mais um de três meses Então já se defende Ele sai Coisa parecida A gente é muito fofa Podia falar de bebê Eu amo falar sobre isso Bom Eu vou para o comercial E eu volto já já É claro Com a continuação Dessa matéria Linda Maravilhosa Sobre agosto dourado Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Doutor França Aqui tem um mural Que as meninas fizeram hoje Agosto dourado Os vidrinhos aqui Simbolizando Os vidros de leite E a mamãe com o seu bebê Isso 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 é muito lindo E lembrando também Que o hospital Norospar Já há muitos anos Que faz todo esse Processo Falando do leitamento Materno e tudo mais Não é? Isso Desde a criação Da maternidade Que a gente vem Orientando E vem incentivando Isso aí Quantos anos? Da maternidade? É Mais ou menos 15 anos 15 anos É Eu registrei Muitas situações Muito bom poder falar disso Bom Vamos andando Aqui Aqui é o posto de coleta Aqui é o posto de coleta De leite materno Exatamente As mães Vêm aqui E as meninas Aqui as meninas Orientam E colhem Aqui é o posto de coleta Leite materno Então Então doutor Nesta sala Se faz Isso É a sala da Dayane A sala da Dayane Gente é muito bonita É muito lindo Vamos entrar doutor Vamos entrar aqui Gente Isso aqui é uma sala maravilhosa Para se mostrar Para vocês Aqui nós temos A nossa geladeira Freezer O freezer É Uma parte de geladeira Ótimo Tem que ser freezer Isso mesmo Então aqui tem Demonstração Temos um berço É isso 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 aqui é para mostrar Orientar a mãe Como deve ser feito A coleta Pega do bebê Tira o bebê Do 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 Aqui E Faz A coleta Essa coleta Vai O leite Vai para o freezer Sim E daqui A gente leva Para o Para fazer A Pasteurização Exatamente Aqui Exclusivo Para o leite Humano Cru Cru Cada grota Vale ouro Agora Interessante O leite Humano Cru É Não pode ser Fervido Não Essa que é a realidade A gente não pode ser Fervido Porque Geralmente A gente ferve Leite Mas este leite Não pode ser Agora Aqui nós temos O posto de coleta De leite Humano Essas anotações Explica Para a gente Eu não sei Te explicar Porque isso é coisa Da Daiane Isso é coisa Da Daiane Mas é tudo Anotação É toda anotação A respeito Do alentamento Materno Aonde que vai O dia Que vai lá buscar Que vai fazer A coleta Do leite E também Aquelas mulheres Que vem aqui Que já tem data Marcada Para vir doar O seu leite Tudo organizado Tudo organizado Eu estou mostrando Esse painel Para vocês Para vocês verem A organização Da nossa Daiane Ela é um espetáculo Ela ama viver isso Então É isso gente Muito bom Muito importante Então vocês conheceram Um pouquinho Quando eu entrei Aqui pela primeira vez Era tão pequenininho Que mal cabia Eu A Daiane E o Freezer Hoje Hoje vocês Estão observando Que é uma sala Ampla Acho que ela tem Três tamanhos Mais aqui Do né Do antigamente Então é para vocês Verem o quanto Que evoluiu O quanto Que ficou importante Tudo isso E o quanto Nós precisamos Aumentar É verdade né A tendência É aumentar Mais e mais Vamos Mas tudo isso acontece No seu tempo certo Tudo acontece Vamos continuar andando Bom Agora nós estamos aqui Numa porta Que o doutor Vai explicar É sobre a mãe canguru Que eu achei assim E é tão bonito Tão sugestivo Porque mãe canguru É aquela mãe Que está ali Com aquela bolsa Que agasalha seu filhotinho Né Isso Fala doutor É E isso aqui Foi já usado Não sei por quanto tempo Com o chamado De mãe canguru Porque ela fica junto Ela pode ficar junto Com o bebê Esse bebê Esse bebê Esse aqui É a UTI É da semi Semi-intensiva Unidade semi-intensiva Então a mãe Pode acompanhar E vem E acompanha E fica junto E ela pode amamentar O bebê Tudo aqui Melhor ainda Esse aqui O bebê que sai Da UTI Passa por aqui Pra poder ir pra casa Sai dali E entra aqui E vai pra casa Melhor que eu acho De alta Se Deus quiser Então Gente Aqui é a UTI Não Aqui é pediatria Eu já entrei aqui uma vez Tinha nascido bebezinho Estava com a mãe Então Aqui é um lugar muito bacana Acho que a gente não vai Ficar mostrando É a pediatria Porque elas estão Com seus bebezinhos Mas aqui é a pediatria Clínica Pediatria Clínica Pediatria Clínica Do hospital No Urospar A gente vai Mostrando pra vocês Nós vamos aprendendo E passando o conhecimento Pra vocês também É isso Mas aqui então Nós estamos Nessa porta linda Que tem um bebê Que é UTI Que sai daqui E já entra aqui Que é a mãe canguru Né doutor? Isso Então vamos lá Doutor Luiz França Aqui nós estamos onde? Aqui nós estamos Na UTI Pediátrica E UTI neonatal Então elas ficam aqui Juntas É Juntas Porém separadas Juntas e separadas Ao mesmo tempo Sim Sim E o movimento aqui Sempre intenso? Tem épocas que sim Às vezes cai Mas tem mais movimento Do que não Dificilmente a gente Fica vazio Verdade Porque aqui A UTI pediátrica Nós temos dois leitos só Foi aquilo que eu te falei Que a tendência É aumentar Agora a UTI neonatal São dez leitos Tá sempre cheio O senhor falando isso Sabe o que me lembra Doutor França? É Há poucos meses Nós tivemos um surto Né? Que faltou leito Para as crianças todas Como que vocês se viraram Com tudo isso? Vocês deram um jeito? Demos um jeito Demos sim Como sempre Bom pessoal Nós fizemos Já bati um papo Com o doutor Luiz França Ele que é pediatra Aqui no hospital No Urospar Eu já entrevistei ele Várias vezes Você sabe De tudo que ele faz É um grande profissional Um profissional Que eu respeito muito E nós fizemos Um pequeno tour Aí pelo hospital Para mostrar Para vocês Certos pontos Porque o hospital No Urospar É um hospital muito grande Eu não sei a metragem Mas ele é muito grande Graças a Deus E de vez em quando Aumentando um pouquinho Porque se faz necessário Isso Se faz extremamente necessário Que haja um aumento Na metragem do hospital E isso é muito bom E eu fico feliz Que nós temos Sempre falo Que é um hospital Muito acolhedor Muito humano Porque lida Com muitas criancinhas E tudo mais Doutor Algo mais Que você queira falar Desse momento nosso Do nosso agosto dourado Só que foi um prazer E agradecer A oportunidade Para esclarecer O que vem a ser O agosto dourado E também A oportunidade De solicitar De incentivar O alitamento materno Sempre E a doação Verdade De leite humano Que é muito necessário Você viu a nossa UTI lá E está sempre precisando De leite humano É Verdade Então foi uma oportunidade Que eu agradeço muito Verdade Eu quero aqui deixar Meu beijo Meu abraço Para a Daiane também E a Daiane Ribeiro Ela já foi no programa Várias vezes também Foi para o alitamento materno Um encontro Um amasso Na praça Então São registros Que ficam Na minha mente E que são momentos Muito importantes Delicados E emocionantes Que o hospital No Urospar faz E a gente não esquece Aí vocês acompanharam Essa matéria Maravilhosa Do doutor E deixando seu recado E fez o pedido Então é só Acatar direitinho Que as coisas Vão acontecer Da melhor forma possível Eu vou para o comercial E volto já já Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga sua poupança Pro Cicred E concorra 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro O Lar dos Idosos De Humoarama É uma entidade Que existe Há 56 anos Foi criado Com a finalidade De atender Famílias carentes Tanto material Quanto espiritualmente Porém Porém Em 1970 Tomou um novo rumo Pessoas idosas Que não tinham recursos E não podiam trabalhar Começaram a procurar ajuda Assim Foi construído O primeiro pavilhão Do Lar São Vicente de Paulo Com o objetivo De atender exclusivamente A população idosa Atendendo em primeiro momento A 34 idosos Hoje Temos um novo nome Lar Santa Faustina Um projeto zelado Pelas irmãs Servas Adoradoras Da Misericórdia E atende A 70 idosos Contando com assistência médica Fisioterapeuta Psicológica Além de todo o apoio Que carece Um quadro de colaboradores Composto por 42 pessoas Em uma estrutura física De mais de 13 mil metros quadrados Todo o trabalho Desenvolvido no Lar Busca qualidade de vida Proporcionando segurança Alegria E bem-estar Para os nossos idosos As dificuldades São muitas Manutenção e reforma Da estrutura Alto consumo De fraldas geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas Obrigações financeiras Por isso Precisamos da ajuda De benfeitores Como você Seja um benfeitor Do Lar Santa Faustina E nos ajude A ajudar Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar A sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções para você Estar decorando os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações Já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos Guirlandas Nós temos Arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo Colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Meus queridos amigos Eu já estou na cozinha Para fazer a nossa culinária No dia de hoje Hoje nós vamos fazer Biscoito de fubá Com amido de milho E coco Coco ralado É uma delícia Eu tenho certeza Que vai agradar você E a sua família Já estou aqui Na meia cozinha Porque hoje Nós vamos fazer O biscoito de fubá Sem glúteos Sem lactose Tá? Açúcar bem reduzido É uma receita prática Poucos ingredientes É biscoito de fubá Com amido de milho E coco ralado É uma delícia Vale a pena Você estar fazendo Então nós vamos Começando A nossa receita No dia de hoje E vamos começar Pelos ingredientes secos Vamos colocando O fubá Vamos colocando O amido de milho Uma xícara De cada Você adota Aquela xícara Que você toma Café de manhã Normal Não é aquela caneca Tá? Então você Adota aquela xícara Normal Para os ingredientes A xícara Que você colocar O fubá Tem que ser Aquela xícara Para todos os ingredientes Então aqui Eu já coloquei Ok Eu vou colocar Aqui já O meu fermento É uma colherinha De sobremesa Está bem mexidinho Agora eu vou colocar 50 gramas De coco ralado Procure colocar O coco Sem adição de açúcar Então aqui Olha Bem mexidinho Fica uma farinha Bonita Agora Eu vou colocar Um ovo Se não for suficiente Você vai ver Tudo isso aqui Fala assim Puxa Não vai leite Não vai Nada aí Para amolecer Essa massa Então Eu estou pegando Aqui Meia xícara De óleo Então o que Que nós vamos fazer Aqui Eu vou mexer Isso aqui Mas eu vou Colocar a mão Na massa E você vê Que não dá ponta Mas está ficando dura Alguma coisa assim O que você vai fazer Às vezes é falta De ovos Porque às vezes É um ovo grande E você colocou Um pequeno Então aqui Eu vou colocar Ovos Eu vou colocar Mais dois ovos Para dar ponto Na minha massa Eu vou colocar Uma colher De margarina Aquela Sem lactose Para vocês Aqui Tá Eu vou colocar Aqui Para a gente Poder dar o ponto Você pode Usar a margarina Sem lactose Você pode Usar a vegetal Também Agora O que nós vamos fazer Vamos Limpar a nossa bancada Que já estava Limpinha E esterilizada E vamos pôr A nossa massa Na bancada É mais uma culinária Sem glúteos Sem lactose Para vocês Tá Agora você Amassa Aqui está Prontinho Para a gente Enrolar Vamos enrolar Os biscoitinhos Faz assim Porque para ele Não abrir Não abrir A massa Porque ela racha Tudo que tem Fubá Fica mais Sequinho Bom Agora nós vamos Organizar os Biscoitinhos Bolinhas Vamos deixar Aqui E você procura Fazer bolinhas Do mesmo tamanho Bom pessoal Eu já estou Quase concluindo Estou Fiz bolinhas E achatei Com o garfo Agora Bom Falta mais uma Você faz Assim Eu coloquei Um pouquinho De amido De milho Aqui em cima Da minha bancada E eu Achato O biscoitinho E daí Agora Está prontinho Para ir ao forno Ok Então como eu já falei Para vocês Hoje eu fiz Uma mudança Em vez de colocar A margarina Comum Nós colocamos O que Óleo Óleo Soja E colocamos Também Uma colher De margarina Sem lactose Você pode usar Ou De vegetal Não precisa usar A margarina comum Que ela contém leite Ok Então é isso Agora Eu vou levar Para o forno E mostro Para vocês Essa forma De biscoitinhos Prontinha Culinária Concluída Né Tudo bem Gente Uma observação Eu coloquei Gotinhos de chocolate Sobre os meus biscoitos É um chocolate 70% Não quer colocar O chocolate Não coloque Tá bom Eu coloquei Porque aqui Na verdade A minha equipe Não são intolerantes A glúten A lactose Então eu coloquei Chocolate Tá Só para dar Uma beleza Para meus biscoitos Então Eu vou experimentar Mas a nossa receita Está concluída Hum 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 Então Ficou uma delícia Pode fazer Então gente Mais uma observação É Eu fiz com óleo Para facilitar a sua vida Você que é intolerante A glútena lactose Então eu quis É dar uma ajudinha Aí para você Então vamos colocar Óleo de soja Tá Uma xícara Meia xícara E uma colher de margarina Sem lactose Ou margarina vegetal Nós já temos no mercado Eu não vou falar a marca Porque eu não ganho Nada para isso Mas nós temos uma margarina No mercado Que já é 100% Vegetal Então procure Que você vai encontrar Ali no seu mercado Nós sempre temos por aqui Algo parecido Façam E a receita da Tamir Está concluída Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra 2,5 bilhões em prêmios Em dinheiro E o programa Da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção Eu volto a qualquer momento Com muito mais informação Para vocês E eu gosto De trazer novidades Aí está então Para vocês As informações Beijos e abraços E até lá Tchau, tchau 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 Tchau